E o pessoal pergunta muito justamente isso, qual a diferença entre o parquet e o feather, né? Na verdade, pessoal, os dois é muito melhor usar qualquer um dos dois. Se você tiver, por exemplo, um CSV, a única vantagem do CSV é que você consegue abrir ele num arquivo, num editor de texto do lado de fora. O resto das vantagens acaba por aí. Ele é facinho de utilizar e tudo, mas se você tiver suporte na linguagem que você tem de parquet e de feather, é muito melhor utilizar os dois. E qual a diferença entre o feather e o parquet, né? Se você já chegou nesse nível, então assim, ah, eu queria saber qual que é a diferença do feather e do parquet pra saber quando eu uso cada um. Então vamos lá, eles são muito similares, eles são orientados a coluna, eles armazenam metadatos, ambos são de formato colunar, ambos armazenam os metadatos, quando as principais diferenças que a gente tem no CSV, no CSV que você busca o CSV, faz todos os tratamentos, faz todas as transformações. Quando você vai salvar de volta, ele grava o arquivo texto e perde toda aquela inteligência que você colocou, dos tipos de dados, por exemplo, que no caso do parquet e do feather, ele armazena os metadados pra poder já deixar tudo bonitinho. O parquet é melhor quando você quer espaço em disco, então quando você quer um armazenamento mais perene, por mais tempo, é melhor você usar o parquet. Mas se você quiser velocidade de leitura e de escrita em disco, você vai utilizar o feather, que ele é mais rápido do que o parquet. A gente vai ver até algumas diferenças aqui, tudo bonitinho. Isso aqui eu peguei lá do site oficial do Ursa Labs, que é quem toma conta do arquivo feather, que é do Wes McKinney, pra variar, cabeçudo. E aqui a gente tem umas comparações em tempo de leitura, então quanto menor aqui, melhor. E aqui a gente tem o quê? Um arrow table, que a gente vai mostrar pra vocês no pie arrow, vai ser a cerejinha do bolo de hoje. E a gente vai mostrar no pandas também, que é o que a gente tá mais acostumado, né? Sempre pandas, pandas é lindo também, foi o próprio Wes McKinney que fez tudo, né? O cara é muito cabeçudo. Então aqui, por exemplo, no pandas, eu tenho aqui um feather sem compressão, ele vai levar aqui um pouquinho menos de 4, sendo que um parquet vai levar mais de 4, tanto o uncompressed quanto o compressed, né? Então, e um feather com o compressed aqui vai ficar bem melhor. Se você não utilizar o pandas, se você usar o table arrow, que a gente vai mostrar pra vocês aqui, uma cerejinha do bolo, você tem um tempo menor ainda, né, pessoal? O que tá colocando 4 segundos, por exemplo, é muito pouco, mas se você tiver um arquivo gigantesco, isso faz muita diferença. Então, pra leitura, a gente percebe que o feather é melhor do que o parquet, né? Pra escrita, a mesma coisa. Então vocês vejam que aqui já começa a ficar um pouquinho mais diferente, ó. Se eu utilizar o table do pie arrow, né, eu vou... Olha como a diferença aqui na hora de escrever, né? Ele escreve bem pequenininho quando tá comprimido, quando não tá comprimido, ele até parece bastante com o parquet aqui, né? No caso do pandas, vocês vejam que você utilizar o pie arrow é mais rápido que utilizar o pandas, mas a gente gosta do pandas, né? Deixa o pandas quietinho. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o pie arrow também, se vocês quiserem utilizar, não tem problema nenhum, né? E eu, depois que até que faz uma diferença muito grande utilizar o pie arrow, vou até começar a usar um pouquinho mais, até pra mostrar pra vocês também. Então aqui temos o pandas o quê? Na escrita. Então o feather sem compressão, ele vai dar aqui uns 11, mais ou menos, né? Um pouquinho mais de 11. E aqui no parquet também vai dar um pouquinho mais de 12. Mas vocês percebam que com compressão, mesmo o comprimido no parquet, comparando com o comprimido aqui no feather, você vai ver que a leitura dele é muito mais rápida. Então pra velocidade escrita e de leitura, o feather é mais rápido que o parquet. Mas na hora de eu pegar o tamanho, se eu quero armazenar, eu quero reduzir, a gente percebe o quê? Que o feather, ele é bem maior do que o parquet. Olha, o parquet sem compressão, ficou bem pequenininho, com diferença aqui do feather, ó. Ficou bem, uma diferença bem grande na verdade, né? Ficou menos de 1 giga aqui, ou sei lá, uns 400 mega talvez. E aqui ele ficou com mais de 4 giga, 4 giga e meio aqui, talvez até mais, né? Aqui é 2, 3, 4. Então tem 4, não chegou no 5, mas é uns 4,7, 8 aqui. Então ficou bem grande mesmo o feather. Claro que quando você vai comprimir já ajuda muito, né? Quando você vai com uma compressãozinha aqui, Lempel Ziv 4, ele já melhora bastante. E esse aqui melhora um pouquinho também, mas olha como é que é a compressão aqui do parquet, como é melhor. Então se você precisar de espaço, vai de parquet. Se você precisar de leitura e escrita rápida, vai de feather, né? Então aqui a gente mostrou a diferença bonitinha.